Música Seu presidente, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, quero em início parabenizar a você, Jafim, por esta moção apresentada nesta casa e parabenizar o pastor Edilson Silva e falar que é uma honra muito grande para mim, o imperador, de falar sim e aprovar esta moção. Pastor, eu sempre tenho dito nesta casa que o homem é eterno quando o trabalho dele prevalece. O abalo tabuado já está se tornando uma tradição, uma tradição maravilhosa que é levar a palavra de Deus nas pessoas. Pastor, Edson, às vezes o senhor não sabe o tanto de bem que o senhor já fez, o tanto de bênção que através de Cristo o senhor derrubou no nosso município. Eu já vi pessoas que estavam determinadas a furtar, fazer muita coisa errada e quando encontrou que a pessoa é igual ao senhor, ele tomou o destino. Tomou o destino do caminho e da verdade que é Jesus Cristo, através da sua palavra. Então eu quero de coração parabenizar, vir a Deus, ter força para que o senhor continue com este trabalho maravilhoso. Quero passar esta mensagem a todos os membros da Igreja Assembleia de Deus do Versoilles e que continue tendo essa força, que eu tenho certeza que o nome mais forte é Jesus Cristo. Eu, pastor, eu gostaria que o mundo inteiro fosse um país e que nós tivéssemos só uma religião que fosse Jesus Cristo. Mas o mais importante é a gente ser guiado. Um que vai de um lado, uma forma, mas o importante é Jesus Cristo. Então parabéns, parabéns nós uma vez, que vai dar o meu fim. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto